Pra você eu guardei Um amor infinito Pra você procurei O lugar mais bonito Pra você eu sonhei O meu sonho de paz Pra você me guardei Demais, demais Se você não voltar O que eu faço da vida Não vou mais procurar A alegria perdida Eu não sei bem porquê Fui gostar tanto assim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu voltava pra mim Pra você eu guardei, o meu sonho de paz, pra você me guardei de paz, de paz. E você não voltar, o que faço da vida, não sei mais procurar, alegria perdida. Eu não sei bem porquê, fui gostar tanto assim, ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim, voltava sim, ah, se eu fosse você. Eu voltava pra mim, voltava sim.